Olá pessoal, hoje iremos falar de Robin de Cruyff, jogadora de vôleibol da seleção holandesa, toda sua história e trajetória antes da fama. Robin de Cruyff nasceu em Neuheim, na Holanda, no dia 5 de maio de 1991. Apesar de ter nascido em Neuheim, ela cresceu na cidade de Schalheim, também na Holanda. Ela é uma conhecida jogadora de vôleibol holandesa, que atua como central, chegando a alcançar 3 metros e 13 centímetros no ataque e 3 metros no bloqueio. Robin de Cruyff teve seu início no vôleibol no clube VV Taurus, da cidade de Honten, também nos Países Baixos. E já pela seleção da Holanda, desde cedo ela passou a integrar as seleções de base do país, deixando inclusive na seleção sub-18, pela qual disputou importantes competições como campeonato europeu. Pela seleção principal, ela teve sua estreia no Montreux Volley Masters, em 2008. Robin de Cruyff esteve na conquista histórica do quarto lugar nas Olimpíadas do Rio pela seleção da Holanda, ocasião em que se destacou bastante. Os clubes pelos quais Robin de Cruyff já atuou durante sua carreira são os seguintes. de 2006 a 2007 no VV Taurus, da Holanda, de 2007 a 2008 no VV Pollux Oldesal, de 2008 a 2009 no Martinos, também na Holanda, de 2009 até 2011 no TVC Amstenville, também na Holanda, de 2011 a 2013 ela atuou no vôleibol alemão, no Dresdner SC. Após isso, em 2013 a 2014, ela jogou na Itália, no River Volley Piacenza. De 2014 a 2016, ela esteve no vôleibol turco, no Vakif Bank. E de 2016 até a atualidade, ela está jogando no vôleibol italiano, no Imoko Klonigliano. Ela já obteve inúmeras conquistas e premiações durante sua carreira, e algumas são as seguintes. Três medalhas de prata em campeonatos europeus pela seleção da Holanda, nas edições realizadas na Polônia 2009, Bélgica Países Baixos 2015 e Azerbaijão Geórgia 2017. O bronze no Grand Prix de Bangkok 2016, dentre outras. Já competindo pelo Imoko Klonigliano Volley, ela conquistou ouro no campeonato mundial de Shaojin 2019, e também tem um ouro na Liga dos Campeões da Europa, na edição realizada em Verona 2020 e 2021. Dentre inúmeras outras conquistas também por clubes. Então pessoal, foi isso. O Robin Dekreve realmente é uma das maiores centrais do vôlei na atualidade, e tem uma história bem interessante pela seleção da Holanda. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço por favor que se inscreva no canal se você não está inscrito. Tchau gente, obrigado! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus